O nosso planeta está em perigo. Furacões, terremotos, tsunamis, deslizamentos de terra, vulcões em erupção, avalanches. Catástrofes naturais que surpreendem e assustam os habitantes da Terra. O homem é surpreendido por esses fenômenos, cujo poder de destruição é infinitamente superior à sua capacidade de reagir a elas. Tensão, medo, sofrimento, tristeza. E a única luz capaz de alimentar o sentimento de superação percorre cerca de 150 milhões de quilômetros de distância em uma viagem de aproximadamente 8 minutos até a Terra. Tempo necessário para um novo amanhecer. É o raio de Sol que traz o brilho da esperança. Sol, a estrela da vida. Ele aparece lentamente na imensidão do horizonte. Nasce tímido, nasce brilhando, trazendo um novo dia, uma nova manhã, um novo ciclo, uma nova esperança. É a renovação em forma de energia que ilumina e abre as portas do céu. A nossa estrela mais próxima, que surge todos os dias para nos dar garra, coragem, que nos faz acreditar ainda mais na presença e na força de Deus. Fundamental para todos os seres vivos, pois é fonte de calor e luz, sem a qual seria impossível a origem e manutenção da vida. É graças à sua energia que as plantas conseguem realizar a fotossíntese. A energia do Sol também é responsável pelo movimento dos oceanos, pela formação dos ventos e pelo ciclo da água. É o calor do Sol que transporta a água do mar e da terra para grandes altitudes, de onde volta na forma de chuva e de neve para todos os continentes. Nos seres humanos, o Sol causa a absorção de vitamina D, auxilia no sistema imunológico, causa bem-estar e bom humor. Sem ele, não vivemos. Tudo isso acontece porque o Sol é poderoso. É a caracterização da vida. E a cada vez que o Sol nasce, ele traz um novo dia. E esse dia traz uma nova chance. A cada manhã, ele te fortalece. Tem o poder de recarregar a sua energia, para que você possa encarar os seus desafios diários. Um vencedor como você, precisa desse combustível para poder superar todas as barreiras da vida e seguir em frente com força e fé. Na cultura oriental japonesa, a palavra Rinode significa Sol Nascente. O primeiro raio de Sol do primeiro dia do ano. E a cada primeiro raio de Sol do dia, que toca o seu rosto, você cria forças para chegar no topo, ser sempre o melhor. Acreditamos na sua força e no seu potencial. Por isso, cada cantinho deste Brasil gigante, está aqui representado por você. Considerado por nós um raio de Sol que brilha, aquece e consegue dar vida para esta empresa. Juntos, unidos, com o Sol e a natureza, vamos ultrapassar as fronteiras e invadir os mais importantes países do mundo. O Sol nasce, amanhece, aquece e enriquece. Brilha, traz vida e alegria. O Sol é a sua força, é a nossa marca. É a luz do caminho determinado por Deus. É união, transformação e renovação. Jamais deixe de seguir um raio de Sol. Jamais deixe de sentir a força do primeiro raio de Sol do dia. Legenda Adriana Zanotto